Muito conhecido por apresentar a CNN Brasil, William Wack acabou tendo seu afastamento da emissora decretado. Ele que é um dos principais âncoras que inclusive tem o programa William Wack Especial, acabou se contaminando com a Covid-19 e infelizmente teve que deixar o trabalho para se recuperar da grave doença de infecção.